Semana da Pichincha na Santa Emília Móveis, esperando você direto da fábrica. Você tem dormitório de casal, de solteiro, vários padrões, vários modelos, exemplo de preço. Esse daqui é um dormitório de solteiro, com bancada para micro. Ele é completo por 10 de R$ 179,00, tá? Shopping Interlagos e na rua Teodoro Sampaio, 1539 em Piero. Os telefones 566-40015, é direto da fábrica, não perca tempo, Semana da Pichincha.